Bom dia galera, 15 de março aí, vou dar uma volta aqui no sertão Bom dia, 15 de março aí Quanto aí é o safado? Soou deduz algo e bate em as soldas Ontem e hoje Não vi nada ainda não O rapaz está representando aqui O rapaz está representando aqui